Longe de casa Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira de um caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida seja mil E o cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul E que nossas irmãs nos espera no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concórdia, que vem vindo do estrangeiro No fim do termo saudade, como charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Meu diploma de sofrer Minha outra universidade Minha fala nordestina Quer esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor Tá praça cheia de pessoas Eu quero tudo Quero tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concórdia Que vem vindo do estrangeiro Do fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha normalista linda 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 Minha normalista linda